Estou de volta, voltei pro friozinho aqui de São Paulo, mas não foi nada comparado com o friozão que eu peguei na minha viagem. Primeiro eu peguei um baita de um frio lá em Nova York, temperaturas assim, pra nós aqui brasileiros, muito geladas, abaixo de 10 graus, eu quase congelei. E depois, na segunda parte da viagem que eu fui pro Orlando, eu peguei a situação exatamente oposta, todos os dias fazia mais de 30 graus. É claro que nesse vai e vem de temperaturas eu fiquei resfriada, eu ainda não tinha tomado a vacina contra a gripe, então eu passei boa parte da minha viagem espirrando, com o nariz entupido, mas não importa, isso não me impediu de fazer nada. Todo santo dia eu saí de casa de manhã cedinho e voltei tarde da noite, a gripe não me impediu de aproveitar a minha viagem. E também não me impediu de continuar com a rotina de vídeos aqui no canal, é claro que o canal não estava 100%, mas na medida do possível eu consegui trazer vídeos de terça e sexta-feira, como é o meu combinado com vocês, consegui fazer um vídeo extra num domingo, quando eu fui assistir Os Miseráveis. Ai gente, vocês me desculpem a cara de espirro aqui durante esse vídeo, eu tô me controlando porque eu ainda não sairei completamente desse meu resfriado. E eu também consegui entregar duas resenhas que tinham tudo a ver com a cidade de Nova York, primeiro a resenha do livro Grant Gatsby, que eu gravei do alto do novo World Trade Center, que foi o prédio enorme que construíram no mesmo local onde ficavam as Torres Gêmeas. E eu entreguei também na semana seguinte uma resenha de um livro de contos do Truman Capote, um escritor muito importante nos Estados Unidos, contos esses que tinham sido redescobertos dentro da biblioteca pública de Nova York. E eu gravei a resenha dentro dessa mesma biblioteca, ficou bem bacana, se você não assistiu, vou deixar os links aqui em cima pra vocês verem. E entre outras coisas que eu fiz também nessa viagem, eu fiz coisas clássicas, por exemplo, eu passei de barco em torno da ilha de Manhattan, um passeio que é bem conhecido e que eu recomendo que todo mundo que vá pra Nova York faça. Passei do ladinho da Estátua da Liberdade, eu também fui, como eu comentei, a Biblioteca Pública de Nova York, um dos meus passeios favoritos. Fui assistir a peças de teatro, eu assisti ao espetáculo Os Miseráveis e também assisti ao musical do Aladdin, muito bacana que tá em cartaz de Nova York agora. Eu torço pra que venha pro Brasil porque eu quero assistir de novo, é muito legal, muito impressionante e eu quero assistir com o resto da minha família. E depois de Nova York, eu fui pra Orlando, passei alguns dias lá, conheci alguns parques temáticos. O meu favorito, é óbvio, foi o Parque do Harry Potter, eu tô pensando inclusive em fazer um vídeo ainda só com as coisas que eu gravei lá no Parque do Harry Potter. Eu acho que foi a parte mais alta da viagem pra Orlando, mas por enquanto eu acho que o que é mais importante eu trazer pra vocês, que tá todo mundo curioso, são as minhas compras de viagem, as minhas compras literárias de viagem, porque sim, como eu falei, eu separei um dia só pra ir pra uma livraria, uma livraria muito famosa nos Estados Unidos, que se chama Barnes & Noble. Eu separei um dia só pra ir lá, pra me perder lá dentro. A livraria que eu fui especificamente era uma bem grande e eu passei pelos corredores e selecionei os meus livros e comprei algumas coisinhas mais que eu vou mostrar pra vocês agora. Então se prepare que a gente tá voltando. A primeira coisa que eu comprei foi uma eco bag, bem parecida com uma eco bag que eu tenho do Vento Levô, talvez vocês se lembrem dela, já mostrei ela aqui antes. É uma eco bag que eles vendem lá na Barnes & Noble com temas de livros famosos. Esse aqui, a versão é o nome inglês do Sol é para Todos, que é um dos livros mais legais que eu resenhei já na história aqui do canal. E que vocês também gostam bastante, porque toda hora vem alguém comentar comigo sobre o Sol é para Todos, alguém falar sobre como esse livro é sensacional. E antes ainda de entrar nos livros propriamente ditos, eu comprei, isso aqui eu não comprei na livraria Barnes & Noble, eu comprei na lojinha da Biblioteca Pública de Nova York, dois cadernos, olha aqui por dentro, dois cadernos com capas inspiradas em livros clássicos. Aqui é justamente o grande Gatsby que eu resenhei durante essa minha viagem e essa outra capa aqui, que é assim, é a homenagem ao Orgulho e Preconceito, mais um livro que eu resenhei aqui no canal. E o meu livro favorito da Jane Austen, aposto que é o livro favorito de muita gente também. E agora, finalmente, vamos aos livros. Como eu estava em Nova York, eu tentei me inspirar um pouquinho pela cidade e escolher livros que combinassem com a cidade. O primeiro que eu escolhi foi O Poderoso Chefão, ou The Godfather, do Mário Puzo, que foi o livro que inspirou aqueles filmes tão famosos e que se passa em Nova York, a fala da máfia italiana em Nova York. Eu queira saber, né? Eu já assisti os filmes, eu quero saber se o livro corresponde ou se é daquele tipo de filme que fica melhor do que o livro original. Eu quero saber qual que é melhor, porque o filme é tão famoso. E outro livro que eu escolhi também, mais um clássico, se eu não me engano, foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu na vida dele. Carrie, aqui no Brasil é conhecido como Carrie é Estranha. Eu acho que foi o primeiro livro do Stephen King, clássico do suspense e do terror. Não sei dizer se é suspense ou terror, tá? Como eu já falei pra vocês várias vezes aqui, eu nunca li até o fim nenhum livro do Stephen King. Eu até pedi indicações pra vocês, comprei o Iluminado, comprei alguns outros livros do Stephen King, mas ainda tá na minha fila. Tô guardando pra algum momento que eu estiver afim de passar medo. Um livro que tem um valor sentimental muito grande pra mim, porque ele me lembra muito da minha falecida avó. Ela adorava o filme e o livro. É O Vento Levou, Gone with the Wind, da Margaret Mitchell. Olha o tamanho deste negócio. Eu vou ter que separar umas boas semanas pra ler isso aqui. Mas acho que vale a pena. Eu sou super fã do filme. Eu assisti recentemente, de novo, né? Pela milionésima vez. Mas o livro tem uma história um pouco diferente da que ficou clássica pelo filme. Então, a minha avó me contava muito, né? Sobre as diferenças entre o livro e o filme. Mas eu nunca propriamente li O Vento Levou até o final. Eu até tenho uma versão que pertenceu a ela. Em português, a versão que era dela. E eu guardo por carinho. Mas essa edição aqui, ela nem tem mais a venda no Brasil. Ela é muito mal traduzida. Ela tem um monte de erros de digitação. Um monte de problemas essa edição. Tanto que a Editora Record até lançou uma nova tradução e tudo mais. Essa daqui, com essa capa clássica do filme, já nem tem mais pra vender. Eu guardo só por recordação. Porque é uma lembrança boa da minha avó. Continuando, eu peguei outro clássico também. Que fazia muito tempo que eu queria ler. O Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Que em inglês se chama For Whom the Bell Toes. E eu sei que alguém aqui nos comentários fatalmente vai me dizer Ah, mas esse é o nome de uma música e tudo mais. Eu nem vou dizer o nome da banda. Vou esperar vocês falarem aqui embaixo. Também é um jeito de eu saber se vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Coloca aqui nos comentários só pra me certificar. Mas antes da música, veio o livro do Hemingway, que é muito famoso. O Hemingway é um dos escritores mais importantes da literatura norte-americana no século XX. Foi vencedor do Prêmio Nobel. Eu já resenhei dele aqui, O Velho e o Mar. E aí lá em Nova York, eu encontrei... Eu achei um tesouro no meio da rua. Uma loja que se chama... Ó, tá aqui até o marcador de página. The Drama Bookshop. Uma loja especializada apenas em teatro, roteiros, cinema, atuação. Enfim, é uma loja para atores, diretores, escritores. É o tipo de coisa que você só encontra em Nova York. Então lá não tinha livros de ficção tradicionais. O que você encontrava lá principalmente eram peças. Peças do Shakespeare tinha um monte. E eu encontrei aqui, muito legais, e comprei os dois. Dois livros. Esse livro aqui é muito famoso, se chama The Seven Basic Plots. Que em português seria algo como os sete enredos básicos, as sete tramas básicas. Que divide praticamente todas as histórias do mundo em sete tipos de enredos. Em sete roteirinhos. E ele explica cada um deles. Esse é o tipo de livro que eu vou estudar. É um livro de consulta. Ele é enorme, mas vai me ajudar a fazer análises mais interessantes aqui para os meus vídeos. A mesma coisa esse outro livro aqui, do John York. Into the Woods, que também analisa roteiros e estruturas de histórias. Vai me ajudar também a entender melhor a estrutura das histórias. E outra compra diferente que eu fiz, nem foi um livro, foi uma revista de quadrinhos. Que eu não comprei para mim, eu comprei de presente para um amigo que adora os quadrinhos da Marvel. Essa é uma revista especial com as primeiras aparições do Deadpool. Que é um herói, eu vou admitir, eu não entendo nada de super herói, tá? Mas é um herói que fizeram um filme recente. Eu fui assistir esse filme, eu gostei bastante. Pelo que eu entendi. E eu não entendo nada de histórias em quadrinhos. Mas eu quis mostrar aqui para vocês esse presente que eu comprei para esse meu amigo. Porque eu quero saber se vocês têm interesse que eu entre mais nessa história de quadrinhos também. Porque eu não entendo nada. Mas se vocês me pedirem, eu sou capaz de tentar entender, tentar aprender sobre quadrinhos. Para trazer quadrinhos aqui para vocês também. E para fechar essas minhas compras. Eu estou muito contente com as minhas compras literárias nessa minha viagem. Eu comprei esse livrinho de exercícios de escrita criativa. 642 Pequenas Coisas Sobre as Quais Escrever. Ou Tiny Things to Write About. Era um tipo de livro que tinha muito lá. Eu fiquei impressionada. Porque não existem essas coisas aqui no Brasil. Pelo menos não é fácil de achar. E eu estou muito contente. Porque eu sempre quis, né? Desenvolver um pouquinho esse lado criativo. Acho que isso aqui pode me ajudar. E aqui está, gente. Eu poderia dizer que essas aqui foram as minhas compras. O que já seria mais do que bom. Eu estou muito contente com as minhas compras. Mas isso não é tudo. Eu também comprei um presente para vocês aqui no canal. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu pelo menos adoraria. Está aqui dentro dessa sacolinha do Harry Potter. Um presentinho para vocês que eu vou sortear. Aqui está. Olha só que especial. Um ticket para o Expresso de Hogwarts. Aqui está. De Hogwarts até Londres. Especial. Todo laminado. Todo dourado. Ótimo para você pôr na sua parede. Para você fazer um quadrinho. Eu comprei um para mim também. Que eu já vou mandar emoldurar. E colocar aqui na parede do meu quarto. Esse ticket eu vou sortear para vocês. Mas eu não vou sortear agora. Porque eu perdi a ocasião. Eu estava viajando quando eu fiz 40 mil inscritos. Então eu vou sortear para comemorar os 50 mil inscritos. Quando os 50 mil inscritos chegarem. Se continuar nesse ritmo. Vai chegar daqui uns um mês, dois meses. Tudo depende, é claro, de vocês. Se eu pudesse, eu sortearia amanhã. Eu adoraria ter 50 mil inscritos amanhã. Indiquem para os seus amigos. Indiquem para os seus parentes. E quando a gente chegar nos 50 mil inscritos. Eu vou sortear esse ticket super especial. E é claro também, até lá. Vou pensar em outros presentes bem especiais. Para comemorar os 50 mil inscritos. A gente já vai se preparando. Então eu vou fechar esse vídeo com esse ticket lindo. Para vocês ficarem com bastante vontade. Deixa eu colocar de um jeito assim que não dê muito reflexo. Olha. Vou deixar vocês com vontade. Espero que vocês me ajudem a chegar nos 50 mil inscritos o quanto antes. Para eu poder fazer esse sorteio o quanto antes. Beijo para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar de volta. Nessa semana já volta toda a rotina do canal. Vou voltar a fazer as minhas resenhas semanais. Aguardem. Eu estou muito descansada. Estou cheia de gás. Para continuar fazendo resenhas muito legais. Beijos. E até o vídeo da terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.